Fala galera, beleza? Tchere aqui. E hoje eu tô aqui com um novo vídeo, né, de um unboxing. Olha só o que chegou pra gente aqui, galera. Uma bicicleta GTS-M1. Essa vai ser a nova bicicleta do canal, que eu prometo agora trazer vídeos de bicicleta, de trilha de bicicleta, corrida de bicicleta, entre outros, galera. Vamos aqui pro unboxing. Vou colocar agora a câmera na cabeça aqui, sem muita enrolação. Eu até tirei o plástico aqui, ó. Nossa fitinha. Opa, caiu a nossa faca aqui. Mas bora lá. Ela veio aqui com o enforca-gato. Vou cortar ele aqui. Espero que ele corte nessa faca. Aí cortou. Ela vem desmontada mesmo, galera. Daí depois a gente monta ela. Tô com medo do vídeo. Aí, foi. Tava com medo de estragar um pedaço da pintura. O que é essa caixa aqui? Vamos ver primeiro o que é essa caixa. Canote. Célia, pedal. Que esse seja o pedal aqui. Ah, tem o banco. O que é esse papel aqui? Uma nova geração. Controle de qualidade. Vamos deixar ali. Olá, primeiramente agradecemos muito sua compra. Esperamos que tenha uma experiência incrível com sua bike GTS. Olha aí, galera. Tipo uns boazinhos, né? Pedalzinho. Acho que esse aqui tem que ir regular pra deixar duro depois. Não tenho certeza. Eita, o pedalzinho tá aqui. Esse aqui queria que seja o... O pedaço do banco ou do pedal. Não tenho muita certeza. Acho que é do banco. Cano do banco, né? Olha só. Pra regular a altura. Eu acho que seja isso. Aqui dá regulagem pra travar. E o nosso banco. Olha só, galera. Bjorn. Bjorn. Não sei certinho como que é o nome. Mas bem bonito o banco, hein? E maciozinho também. Vamos guardar aqui no sequinho. Deixar aqui fora. Opa. Deixar aqui. Também depois eu pego. Vamos ver o que mais dá pra tirar aqui já. Ah, tá tudo amarrado ali embaixo. Tô com medo de cortar o pneu só. Aí, soltou em forca-gato. Dá pra puxar. Aqui a rodinha dianteira da nossa bike. Olha só, galera. Ela é uma bike aro 29. Cadê a medida do aro? Aqui, ó. Vou tirar até pra vocês verem aqui, ó. Olha só, galera. Aro 29. 2.10. Vou colocar aqui. Vamos ajeitar, tá certinho. Eu gostei do desenho que tem aqui no aro dela. Nossa, pensei que era pintado, mas é só um adesivo. Dislike, hein? Pensei que era pintado esse aqui, esse verde. Vamos deixar o pneuzinho de lado aqui. Aí. Vamos agora. Acho que aqui é o guidão da bike. Acho que eu vou ter que abrir essa parte aqui, hein? Só um minuto. Meu cachorro latindo aí de fundo, galera. Olha. Não vai dar porque tá colado. Mas vamos puxar ela aqui. Tiramos a corda cruzeira. E aqui é a nossa bike. Vamos deixar aqui na grama pra não sujar ela. Olha, vem tudo cheio de plástico, tudo embalado. Vamos, cadê a nossa faca? Aí, galera, aqui é tudo sem corte mesmo, hein? Tudo no amadorismo. Tudo ao vivo. Cortamos aqui. Esse aqui é o guidão. Nossa bicicleta. Vou tirar aqui. Cheio de plástico bolha. Olha só, galera. Manopla verde. E preto, igual a cor do nosso banco. O guidão vai ser assim, ó. Vamos apoiar ela aqui. Esse vai ser o guidão da nossa bike. Ó, GTS M1. De borracha. Bayorn também, dos dois lados. Deixa eu ver só um negócio. Hum, aqui ele tá... Tá fora. Mas não gostei que ele é meio... Meio levinho. Ó, escrito GTS aqui também. O freio. Os freios são cromados. Gostei. Vou deixar aqui. Agora vamos tirar essa parte aqui, né? Nossa, eu tô cheio de fita e plástico bolha em tudo. Meu medo é tá tirando aqui e arranhar a bike. Principalmente o quadro dela. Aí, tiramos aqui e vamos tirar da parte de baixo também. Nossa, é muito plástico bolha, cara. É muito enrolado. Aqui vem o nome dela também. É adesivado. Ah, ela tem suporte pra... Pra colocar as coisas de água, hein? Será que vem com suporte nela já? Tem um... Pindeguelozinho ali. Vamos tirar tudo aqui. Tirou aqui. Vamos tirar esse. Ó, galera. Esqueci de falar que também ela é freio a disco, né? Provavelmente a câmera deve estar ruim que eu tô com a câmera na cabeça, né? Vamos tirar do pedal aqui agora. O pedal foi só puxar. Pedal não. Pé de vela, né? Tiramos aqui. O quadro já tá sem... Sem plástico bolha. Só falta aqui do pé de vela. Vai até grudar um pedacinho aqui. Vamos dar uma deitada nela. Só pra dar uma arrancada aqui. Olha. Nossa, já é um pedaço arranhado aqui. Acho que foi na montagem deles. Mas ele é tipo um... Meio que um adesivo de carbono, digamos, né? Ah, isso aqui eu vou trocar mais pra frente, hein? Por um de alumínio. Agora que eu fui ver é de plástico. Mas se vocês olharem... Até na corrente, a bicicleta tem a marca dela. Olha aí o que ela é. Não sei se ela dá pra focar. Olha só. GTS. Da hora isso aqui, hein? Aqui na correia. Ela tem 21 marchas. Voltamos com a câmera na cabeça. Vamos tirar isso aqui. Dar a marcha dela. Pronto. Já fiquei curioso agora pra ver se ela vem o... Suporte pra garrafinha de água. Tiramos aqui também. E da parte de trás Falta esse único plástico de bolha aqui. Eita. Olha a cagada que ela batendo lá no chão. Vamos erguer ela aqui. Provavelmente eu devo ter arranhado ela, né? E foi o que eu falei. Já arranhei a parte preta dela. Aqui onde vai o guidão. Se bem que ela tá sem a roda, né, galera? Vai ser ruim de colocar. Mas vamos tentar dar uma erguida nela. Colocar aqui no meio das pernas. O guidão e... Vamos tentar arrancar o plástico. Saiu tudo. Eu acho que ela era assim, né? Vamos ver. Só que eu não tenho certeza se esse aqui era pra frente ou era pra trás. Acredito que seja aqui. Ela vai ficar assim. Olha, galera. E eu acredito que seja assim. Não, eu tenho certeza. Eu tenho que olhar no manual dela. Mas vamos deixá-la de lado aqui e vamos ver o que mais vem na caixa. Vamos ver o que mais tem aqui, galera. Não tem mais nada. Vamos pegar esses papéis aqui. Esse aqui é o negócio de garantia. O que é esse aqui? Ah, tá. 21 TSI. Preto, verde. Tamanho 19, 20. Dei meu nome. Acho que eu até suei aqui, galera. Falei na cabeça. Mas, galera. Eu tinha essa bike aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Esse tem a luz aqui. Essa bike da Shimano. Ela também, só que ela tem 21 marchas também. Olha só. Ela é tudo de alumínio. Ela é desenvolvida aqui. Ela é vendida, na verdade, pela Chacomère. Que é marca de moto aqui no Paraguai. Vamos ver o aro dela. Acho que ela é aro 26. É. Aqui, galera. Aro 26. Aqui, ó. Tudo Shimano. Todas as peças dela é... Era Shimano. E tem essa cole da minha irmã também. Ela quase nem usa. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E também lembrando que eu vou trazer vários vídeos de bicicletas a partir de hoje, hein, galera. É isso. Até a próxima e falou.